Grande fotografo! Espera de nada, Silvia! Queres contigo outro nome? Fertinandia! Contigo mais nada! Eu vou tentar cantar Vialas d'Alpha Da autoria de Artur Tiveiro Vialas d'Alpha Não sei se sou capaz Mas dessa idade leva-nos assim a perder a vergonha Já sei! Horas mortas Noite escura Uma guitarra a treinar Uma mulher a cantar O seu olfato De amargura E através da vidraça Enagrecida e cobrada Aquela voz magoada Quem entristece e quem lá passa Vialas d'Alpha Vialas d'Alpha Vialas d'Alpha Ruas d'Alpha Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Beijadas pelo luar Quem puder lá morar Para viver junto do fado A lua às vezes desperta E apanha desprevenidas Duas bocas noites unidas Numa porta entreaberta Então a lua corada Siente da sua culpa Com quem pede desculpa Esconde-se envergonhada Vielas de alfama Ruas da Lisboa antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Beijadas pelo luar Quem madeira lá morar Para viver junto do fado Com quem pede desculpa Com quem pede desculpa Com quem pede desculpa Com quem pede desculpa E elas de alfama Beijadas pelo luar Com quem pede desculpa A melhora Para viver junto do fado Aplausos 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 Muito obrigada Mais um beijinho Quer dizer beijinho? Obrigado.